Música O plenário da Câmara Municipal de Campo Grande aprovou do vereador Ronilson Guerreiro projeto de lei que trata sobre gratuidade de transporte público nos dias de realização das provas do Exame Nacional de Ensino Médio Enem e vestibulares de universidades públicas, com provas realizadas em Campo Grande. Uma conquista para todos os alunos aqui de Campo Grande, uma conquista para a cultura, para a educação sempre digo que essa é a maneira mais forte que essa casa deve defender porque eu aprendi que no lugar não tem atrativos culturais, a violência vira espetáculo, é cultura e educação e proporcionar ao jovem a possibilidade dele entrar no mercado de trabalho, dele fazer uma faculdade isso é muito importante. Tem alunos que moram em bairros distantes de Campo Grande e naquele dia da prova, domingo, Exemuns moram na Moreninha, a prova na UCDB e outros moram na Maria Apresa Pedro Senha, a prova lá em outros lugares de Campo Grande distante. Então é essa reafirmar para toda Campo Grande, cultura, educação, pode fazer deste país, dessa cidade um lugar melhor. É uma demanda que veio dos próprios estudantes. Nós simplesmente fomos neste momento o interlocutor dessa vontade de todos os estudantes de Campo Grande de ter a possibilidade de entrar em uma faculdade e você abrir as portas para a faculdade é também dar oportunidade para eles poderem ter a prova do Enem, a prova da faculdade, a prova do vestibular.